Salve, salve família! Aqui Mentor Samurai, certo? Diretamente da Praça do Pesicaco, Freguesia do O. Primeiro trabalho solo de Mentor no ano de 2019, junto com a rapaziada do Dalton 011, certo mano? E é o seguinte, muita coisa boa tá por vir. Passa o mic. Mundo complexo, dentro da mente de um homem, elemento que busca sua evolução. Define, escolhe o rumo, a direção. A vida é uma missão nesta terra, luz e trevas travam batalha. Carne e espírito, militância é a diária. É a guerra interior, confronto, intelecto verso, coração enganoso, que arrasta com caminho torto, pegajoso, pegajoso, um labirinto asqueroso, que põe a corda no pescoço dos mente fraca, não destaca, nem corre atrás do nada. E baca, se entrega ao lado negro da força, não quer ter responsa, tá indo pra forca e não percebe que tá inerte. Retrocede, retrocede, vivendo em cheque pra que a rua mate. Os mano deve, quem sabe pague, se os moleques de cal chiclete vai tomar um salve. A mãe não dorme, o pai sofre, gatilho, claque, picotou o revólver. O livramento, quase que morre, ficam em choque, abre o olho, acorde, ora e vai, molecote. Olha pro céu, Deus é bom, ele morreu, que é pra te dar salvação. Erga a cabeça, começa a andar, na direção daquele que pode salvar. Das trevas que cerca vem, pra cegar a visão, se tem pensão, pra que viver na maldição? Os leigos viram o rosto, pro todo poderoso, e se afundam no charco de lodo. Menino perigoso, na mente um criminoso, pela cobiça sai metendo o louco. A vida é nadivada, a degraça não é cobrada, valoriza a sua cara. As aparências enganam, os egos inflamam no peito, vários deles clamam a Deus. Quando se decepcionam, e se envergonham, e vê que tudo se perdeu. O ser humano é uma incógnita, que transita em sua própria órbita. Uma ilha que só ele despodifica, é a cura da mente suicida. Então decida, amém, qual vai ser também? Escolha bem, morte e vida. Existe um mundo complexo, de trás de cada olhar. Tem que ter sabedoria pra compreender, muitos podem julgar ou condenar. Religiosidade não vai nos salvar. Existe um mundo complexo, de trás de cada olhar. Tem que ter sabedoria pra compreender, muitos podem falar, menosprezar. Eu quero ver amar como Deus ama. Existe um mundo complexo, de trás de cada olhar. Tem que ter sabedoria pra compreender, muitos podem julgar ou condenar. Religiosidade não vai nos salvar. Existe um mundo complexo de trás de cada olhar Tem que ter sabedoria pra compreender Muitos podem falar, menospreza Eu quero ver amar como Deus ama